O que é isso, coleguinha? Olha se vai melhorando! Eita, moça! Faz uma chavinha aí, é coisa da brinhar! Não sai! Joga pra cima na casa! E choveu! O que? E choveu! Cadê? E choveu! Arrumada, armada, armada Arrumada, armada, armada Arrumada, armada Arrumada, armada Arrumada, arrumada Arrumada, arrumada Fica por isso, coleguinha? Eu tô com o coqueiro E eu? Se for bacana, sei né? Do dinheiro E elas querem a de camada 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 E choveu! Eu tô com o coqueiro E eu com o coqueiro E seu Bolo E o filho Meu irmão E seu Bolo E eu vou com o coqueiro E meu irmão E meu irmão E o filho Itá! É no dia da escova que ela sentiu estressada Seu mais família e a coisa foi criada Nossa menina, joga pra cima, eu quero ver E choveu E choveu E choveu E choveu E choveu E choveu Se choveu Você fala do mesmo melhor peça do Brasil Ô, Simone, isso aqui é ótimo Ô, Simone, agora você não me ama Que raiz, senhora Que raiz, senhora Que raiz, senhora Que raiz, senhora Que raiz, senhora